Bom dia, turma, 702. Hoje, dia 22 de novembro de 2020, vamos falar um pouquinho de geometria, concentrar um pouquinho em introdução ao aritmético, tá? Hoje falaremos de razão. O que é uma razão? Razão nada mais é que uma divisão, tá? Ou uma fração. Então, ele diz o seguinte, sendo A e B dois números racionais, quaisquer, com B dividido de zero, denomina-se razão entre A e B ou razão de A para B, o quociente de A sobre B ou A dividido por B. Por que B e B era simples e dividido de zero? Vêem-se, eu tirei a colocação para vocês, quando a A ainda está na presencial. Primeiro mandamento da matemática, jamais dividirás por zero. Então, ou, no caso aqui, denominador nunca pode ser zero. Ou divisor também nunca pode ser zero, tá? Então, A sobre B ou A dividido por B, por isso o nome e razão. Eu posso escrever a razão com uma infração ou na forma de uma divisão. Os termos de uma razão, o primeiro termo, tá? Vamos falar assim, o numerador, o primeiro termo, A, é chamado de antecedente. O segundo termo, o denominador, ok, é chamado de consequente, tá? Então, temos o exemplo aqui, ó. Nove para quinze, nove para quinze, nove para quinze. Nove, antecedente, quinze consequentes. Como dá para simplificar tudo por três? Então, eu sei que por três. Nove por três, três. Quinze por três, cinco. Leitura dessa razão, três para cinco, tá? Dois décimos, antecedentes. Dois, consequente, dez. Dois para dez, cinco por dois. Dois por dois, um. Dez por dois, cinco. Leitura, um para cinco. Essa aqui é um tipo de razão simples, mas gostamos também a razão entre duas grandezas. Por que razão entre duas grandezas? Porque as razões entre grandezas levarão a unidades divididas. Então, tá aqui, ó. A razão entre duas grandezas, de mesma espécie, é o quociente de luz que exprimem as suas medidas, sempre tomadas na mesma unidade. De mesma espécie. Antecedente, consequente, com as mesmas, tá? Na mesma unidade dele, pedido. Ok? A forma é a mesma. A para B, tal. Então, eu coloquei quatro sentidos e seis sentidos. Notar que as unidades divididas, de comprimento aqui nesse caso, são unidades de quê? Iguais. Então, eu escrevi, quatro centímetros está para seis centímetros, como as unidades são iguais, sempre fiquei centímetro por centímetro. Sobrou apenas quem? Quatro para seis. Como quatro para seis dá para sempre ficar por dois, eu se fico por dois. Quatro por dois, dois. Seis por dois, três. Então, a razão de quatro centímetros para seis centímetros é dois para três. Já no exemplo mesmo, eu coloquei dois centímetros e quatro metros. Notar que as unidades são diferentes. Eu sugiro que, sempre as unidades forem diferentes, transformar a maior unidade na menor unidade. Então, nesse caso aqui, qual é a maior unidade? Metos. Então, eu transformo esse metro em centímetros. Escrevi dois centímetros, quatro metros. Dois centímetros ficou sendo quatro centímetros. É só lembrar da aula. Eu não lembro quem deu aula para vocês. Eu não sei quem deu aula para vocês. Ela tem que ter colocado assim, esses cajinhos, tá? Metro, decímetro, centímetros. Então, como eu quero transformar metros e centímetros, eu desço duas casinhas, né? Dois degraus. Então, cada degrau aqui, vale dez unidades. Então, dez vezes dez, cem. Como isso ficou, quatrocentos, tá? Era quatro. Vezes cem, quatrocentos. Então, dois centímetros para quatro metros. Ficou sempre. Dois centímetros para quatrocentos centímetros. Igualei as unidades, tá? Sempre que eu tiver grandeza com unidades diferentes, eu igualo as unidades. E, de forma que, eu procuro trabalhar sempre com transformar a unidade maior na unidade menor. Faça uma escanjinha assim, ó. É só lembrar nas aulas anteriores, nos anos anteriores, tá? Aí, esse centímetro com centímetro ficou dois para quatrocentos. Como são divisíveis por dois, eu dividi dois por dois, deu um. Quatrocentos por dois, deu duzentos. A razão de dois centímetros para quatro metros é um para um centímetro. Ok? Então, eu quero aí exercício na página duzentos e cinco. Um, dois, três e quatro. Até a próxima. Adeus!